Luísa, no final do primeiro bloco nós falávamos de como você começou, digamos, a sua carreira nos palcos pela dança clássica e depois você veio para a dança do ventre, dança contemporânea e depois chegou a atriz. Mas isso foi só depois de fazer a escola, o curso lá do Wolf Maia, como é que foi isso? Então, eu sempre quis ser atriz e aí eu falava para o meu pai, eu quero ser atriz, quero fazer teatro, quero fazer TV e ele falava, vai estudar, vai estudar, vai estudar e foi o que eu fiz. Eu fui para a escola do Wolf, eu tinha 16 anos quando entrei lá e comecei a estudar, fiquei três anos lá, me formei e imediatamente fui para a Unirio. Nesse primeiro semestre da Unirio eu já estava frequentando os encontros da Companhia em São Eberto, que é uma companhia de esquerda marxista, que funciona lá no armazém da Utopia, que é ali no Porto. E eu fiquei lá durante um ano estudando e ensaiando uma peça, que foi a primeira peça profissional que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz um trabalho profissional e daí foi o Que Tempos São Esses? Que Tempos São Esses? Era uma peça exposição, a gente ficava em cena sete horas. Uau! Sete horas? Sete horas? Sete horas. Tinha que ter preparo físico, além de tudo. Tinha. De salto. Eu ficava de salto. De salto. Mas foi uma experiência muito importante para começar, eu estava super começando e foi no CCBB, a gente fazia vários textos do Brecht, que é um autor de teatro alemão. Bertolt Brecht. Isso, que trata muito de teatro político e foi muito mesmo a minha porta de entrada para o teatro e como entender esse teatro como política também, como ações políticas e sociais. Então, a gente fazia vários textos de várias peças, de várias poesias do Brecht ao longo dessas sete horas, lá na exposição do CCBB. E aí eu continuei na Unirio e eu continuo até hoje, porque graças às deusas eu não parei de trabalhar de lá para cá e, infelizmente, eu ainda não consegui me formar por conta disso. Por conta disso, eu faço algumas matérias e trabalho nos outros momentos. Sabe, que período, na pergunta? Bom, eu vou estar no 15º período. Eu entrei em 2016 na Unirio. Eu já estou quase terminando, mas eu atrasei por conta de fazer muitos trabalhos. Mas a Unirio é uma faculdade que é integral. Então, assim, não dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque as aulas começam a uma da tarde e terminam às sete da noite. Isso é uma grande questão, inclusive, para os alunos da Unirio. Mas eu, agora na pandemia, eu, inclusive, consegui correr com algumas matérias online, a gente fazendo EAD, que é bem complexo no teatro, mas eu acabei conseguindo matar algumas matérias também. E aí, ao longo dessa trajetória na Unirio, eu fui me experimentando em vários trabalhos, fazendo várias cenas, participando de festivais e de outros trabalhos, entrando em algumas companhias, passando por algumas companhias e fazendo alguns trabalhos dessas companhias e migrando para outras e para outras. Eu gosto muito dessa coisa de aprender um pouquinho em cada lugar. E aí, agora, eu estou começando a entender que caminho é esse que eu quero seguir, que pesquisa que me interessa para, de repente, montar o meu grupo ou o meu próprio trabalho. E aí, agora, desembocando nessa fase musical da vida, né? E que não deixa de ser teatral, porque eu acho que o espetáculo todo... É uma performance, não é isso? Exatamente. O espetáculo todo do lançamento do clipe, de construção do roteiro, de direção, isso me interessa absurdamente, porque eu sinto fazendo teatro. Agora, por exemplo, eu estou já preparando o meu segundo clipe. E eu chamei uma diretora de teatro para dirigir. O clipe, né? Uma diretora de teatro e bailarina também, coreógrafa, que vai dirigir esse novo clipe e que tem toda uma pesquisa super corporal e teatral que me interessa muito, assim. É isso que me instiga, que me dá tesão, assim, na criação artística, né? Pensar como parte do teatro para virar o que quiser ser, né? Pode ser cinema, pode ser música, mas parte dessa relação teatral com as coisas. E essa relação teatral com as coisas te levou a ganhar o prêmio de melhor atriz no nono festival de teatro universitário. Como é que foi isso? Olha, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz um solo. Foi um solo que chamava Mar Seco que Terra Molhada. Era um compilado de vários escritos meus ao longo do ano de 2018 e de 2019, que eu escrevi bastante, que eu estava bastante ligada às lutas raciais e femininas e de entendimento de eu mesma na sociedade. Então, eu escrevi bastante e fiz esse solo e participei desse festival, que é um festival de teatro universitário. E aí eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Fiquei muito feliz com esse prêmio. Foi um prêmio muito importante. Mas, mais do que o prêmio, eu me lembro daquele dia do festival por algo que me moveu muito forte para dizer coisas que eu precisava dizer. Eu escrevi um texto para falar sobre o fato de ter vencido aquele prêmio, que, de alguma forma, tentava escancar algumas contradições muito grandes daquele festival e de vários outros festivais. Por exemplo, Luísa? Com relação à construção do júri. Aquele festival, por exemplo, com nove anos de história, tinha 90, não me lembro exatamente o número, mas eram 90 jurados brancos para três negros. Então, como é que 90 jurados brancos e três negros vão julgar a minha cena? Para quem que eu estou fazendo essa cena? E com que parâmetros essas pessoas vão julgar a minha arte? Então, assim, numa tentativa, o meu discurso, uma tentativa de provocação mesmo, de mudanças da construção estrutural desses festivais. como é que eles querem tratar de diversidade, como eles dizem, sem ter representatividade e representação ali, da gente ali, para poder julgar, para se apresentar, para comandar esses espaços, para dizer o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena ou o que não vale a pena ser dito. É difícil. E é por isso, talvez, que você adotou o Islã. Exatamente. Uma forma de expressar o que você, o que está dentro de você, as reflexões que você tem sobre a realidade, a sua experiência, a sua visão. Exatamente. No Islã, inclusive, eu participei do Islã ao longo do ano de 2019, e no ano passado também participei do Islã da FLUP. E os textos que eu falava lá são reflexões a partir do fazer mesmo. Tem um texto que eu sempre falo, que eu me pergunto sobre os formatos de fazer. Pode mandar um pedacinho dele para a gente aí? Acho que consigo. Não sei se eu me lembro. Mas, qualquer coisa, eu cato ele aqui. Ele começa perguntando quem é que limpa o sangue que eles gostam de ver nas ruas, nas telas, nos palcos. Quem limpa? É a lágrima que limpa? Mas se é o sal da lágrima que conserva a dor, eu é que não vou chorar mais. Eu não vou. Enfim. Para questionar, será que realmente eu tenho que ficar botando a minha dor na tela? Eu tenho que botar a minha dor na roda? Para impressionar quem? E, a partir desse questionamento, eu faço um movimento de tentar, através da minha arte, propor imaginários possíveis. E acho que pureza também traz muito disso, esse projeto novo. Traz uma vontade de criar novas relações e novos imaginários com relação à infância preta. E com a relação de pai e filho, que muitas vezes é dolorida também. Muitos exemplos que a gente vê são de dor. Mas como é que é possível a gente povoar esse imaginário de referências boas também? Para entender isso como possibilidade. Eu acho que isso tem sido um campo de atuação. Agora eu estou na minha segunda direção, acabei de finalizar, vai estrear ainda há pouco, que é um infantil, chama O Pequeno Herói Preto. É um projeto do Júnior Dantas. E nessa peça, a gente também traz um pouco desse questionamento. Como é que a gente consegue criar imaginários positivos para as crianças negras? E você, então, nesse seu trabalho, você está sempre refletindo essa sua... Só para resumir, essa sua experiência como mulher e como negra. Como é que você vê a perspectiva em relação a essas questões, a questão do machismo, a questão do racismo, na sociedade brasileira hoje? Onde a gente vive um momento de uma encruzilhada de avanços e retrocessos. Olha, infelizmente, eu sou bastante pessimista com relação a isso e eu não tenho muitas esperanças a não ser o fazer, o que a gente pode ir fazendo. Eu não tenho muitas projeções de esperanças no futuro muito grandes, infelizmente, porque a realidade é muito dura e muito cruel, o que a gente vê não nos dá possibilidade muito de sonhar, mas eu acredito no fazer. Eu acredito no que a gente pode transformar em cada trabalho. No meu caso, o meu trabalho é a arte. Então, é através da arte que eu posso transformar a mim mesma o tempo inteiro, me repensar o tempo inteiro, desamarrar as amarras que me foram postas o tempo inteiro e também propor novos caminhos para as pessoas que podem estar próximas de mim, que podem se interessar pelo meu trabalho. Eu acho que é sempre a partir da arte, da poesia, no meu caso, e é isso que me dá força para continuar. É entender que eu vou precisar me comunicar através dessa arte. Eu acredito no poder libertador da arte, no poder empoderador. O poder empoderador é ótimo, mas é mais ou menos isso mesmo, da arte, como ela é capaz de transformar indivíduos, de conseguir nos fazer acessar a nossa maior potência. Eu acho que, se a gente tem uma educação artística, a gente consegue melhorar bastante coisa. Acredito nisso. Só para a gente fechar, qual seria o conselho que você daria aos jovens, os negros e negras, que estão se iniciando nesse caminho da arte? Saibam quem são vocês. Olhem para si, se olhem no espelho. Passei muito tempo sem me olhar no espelho. Quando voltei a me olhar no espelho, isso foi revolucionário para mim. de me reconhecer, olhar para mim, me entender, me aceitar, para me organizar, entender o que eu quero, quais são os meus objetivos, tenha sonhos e planos concretos, tenha metas, vá um passo de cada vez, esteja em comunidade, esteja em coletividade, acredite nos seus, acredite em você. Eu acho que é isso que faz a roda girar. Luísa, muito obrigado pela sua participação e esperamos que você continue tendo sucesso e avance nessa sua carreira muito bem iniciada. Parabéns. Eu que agradeço demais, é um prazer, uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Vocês são inspiração e referência para mim. É isso, sigamos. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. E aí 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 Obrigado.